Cássio livre, livre pela esquerda, o Flamengo tem muito espaço. Petkovic pro Cássio, Reinaldo pelo meio, olha o toque, Reinaldo de cabeça! Gol! Gol, Flamengo! Reinaldo tira o chapéu pro torcedor rubro-negro aqui em Maceió. Rocha, Cássio tá aberto pela esquerda, recebeu o Cássio, vai pra cima, senta o cruzamento, olha o toque, Reinaldo! Gol! Gol! Flamengo! Reinaldo mais uma vez, o artilheiro rubro-negro na Copa dos Campeões! E aí E aí